Saiu, atualização, saiu, Pocket Moris vai bombar A atualização foi anunciada versão 2.29.0 do Pocket Moris Nessa atualização, eles adicionaram uma loja da Summer É um evento, uma van, que vai aparecer de duas em duas semanas Em que lá você vai poder comprar itens premiums para a batalha Para tentar conseguir Moris Shine O primeiro evento vai ser nesse fim de semana de 22 a 24 de abril Cara, inclusive vai ter uma live do textão desse evento Ou no dia 22 ou dia 23, sábado ou domingo Você vai poder comprar itens premiums que não dá para comprar no shopping normal A gente vai poder batalhar contra a Summer Para poder conseguir Moris Shine E ainda eles adicionaram vários Moris novos no jogo Estamos aqui no jogo e já aparece a loja de merda da Summer E vai abrirá em breve Tá, estamos aqui, aqui nós temos uma setinha aqui em cima Vamos ver aonde essa seta nos leva Cara, olha esse símbolo, velho É um coraçãozinho com dois cocôs, velho Caraca, nesse lugar onde não tinha nada Que show, aqui está a van da Summer Summer Chef, aqui vem 2 de 19 horas Ainda não estamos abertos, volte mais tarde Caraca, velho Olha só a loja da Summer Nossa, muito show Agora eu quero ver os novos Moris Cara, os novos Moris Eu acho que dá para a gente olhar aqui pelo stand Pela parada de trocas, velho Tá, eu estava dando uma olhada Nós temos dois novos Moris Que é o Mori Crítico de Arte E nós temos o Mori Cubismo Que é um Mori épico, velho Cara, por isso não, eu vou até pedir ele Porque vai que alguém encontra, velho Vamos ver, se alguém encontrar um aí e me doar Eu vou ficar muito feliz De pegar esse Mori novo Tá, aqui nós temos o Mori Crítico de Arte, velho Cara, olha os ataques dele Ele tem esse ataque aqui Que é de paralisia, velho Ele é um ataque que dá paralisia O que é perfeito Cara, ele tem isso Olha esse ataque aqui, velho Ele diminuiu a defesa O ataque e a velocidade E ainda dá paralisia Só que para ele mesmo Aí não é tão legal Aí não é tão legal E uma coisa interessante É que aqui no site É, aparece aqui Que eles não aparecem selvagem Não dá para encontrar em nenhuma dimensão E nem no Club Rick Então é provável que eles só apareçam No novo evento da Summer E nós temos o outro Mori Que esse eu acho o visual muito legal Que é o Mori Cubismo Cara, se liga no visual desse cara, velho Olha, olha isso, velho Olha o visual Cara, ficou muito legal esse Mori Muito legal mesmo Ele também tem ataques de paralisia Cara, ele vai ser muito top Esse Mori, velho E aqui também fala Que não dá para você conseguir ele em nenhum lugar Então provavelmente Ele vai ser exclusivo Do evento Do evento da Summer, velho Caraca Eu estou doido para conseguir esses Moris E você? Deixa aí nos comentários Qual Mori Desses você curtiu mais E se você gostou desse vídeo, cara Eu tenho certeza Que você vai curtir Esse vídeo aqui Em que eu explico Tudo sobre os Moris Shine Cara, esse vídeo É bem interessante E tem tudo a ver Com esse novo evento da Summer Falou